Eu vi uma vaquinha, ela fez muu Eu vi uma vaquinha, ela fez muu Eu vi um patinho, ele fez cua-cua Eu vi um patinho, ele fez cua-cua Olhei o cavalo e ele fez cua-cua Olhei o cavalo e ele fez Chegou o cachorrinho e ele fez Chegou o cachorrinho e ele fez Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Eu vi um porquinho e ele fez cua-cua Eu vi um porquinho e ele fez cua-cua Eu vi um galo e ele fez cua-cua-cua Olhei o pintinho e ele fez piu-piu Olhei o pintinho e ele fez piu-piu Chegou o cachorrinho e ele fez Chegou o cachorrinho e ele fez cua-cua-cua Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Eu sou um círculo Eu sou um círculo Nós somos vários círculos Nós somos muitos círculos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um quadrado Eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados Nós somos muitos quadrados Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um triângulo Eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos Nós somos muitos triângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um retângulo Eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos Nós somos muitos retângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um círculo, eu sou um círculo Nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos Formas, 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 formas Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados, nós somos muitos quadrados Eu sou um triângulo, eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos, nós somos muitos triângulos Formas, formas, formas Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos, nós somos muitos retângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u A de aranha, a de anijo A de aranha, andando em ela mijo Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u E de elefante, e de espinaca E de elefante, comendo espinaca Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u I de iguana, i de iglesia I de iguana, passeando em l'iglesia Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u O de omerra, o de oreja O de oberra, gritando em l'oreja Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u O de urraca, o de ubas O de urraca, as bolando entre elas ubas Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u A de aranha, a de anijo A de aranha, andando em ela mijo Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u E de elefante, e de espinaca E de elefante, comendo espinaca Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u I de iguana, i de iglesia I de iguana, passeando em l'iglesia Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u O de uberra, o de ureja O de uberra, gritando em l'oreja Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u O de urraca, o de ubas O de urraca, as bolando entre elas ubas Ae-ri-o-u Ae-ri-o-u O nosso ano tem doze meses Vamos agora conhecer Janeiro, fevereiro Março, abril Maio, junho, julho, agosto Setembro, outubro Novembro, dezembro E feliz ano novo Nosso ano tem doze meses Vamos agora conhecer Janeiro, fevereiro Março, abril Maio, junho, julho, agosto Setembro, outubro Novembro, dezembro E feliz ano novo Nosso ano tem doze meses Vamos agora conhecer Janeiro, fevereiro Março, abril Maio, junho, julho, agosto Setembro, outubro Novembro, dezembro E feliz ano novo Nosso ano novo Nosso ano tem doze meses Nosso ano tem doze meses Nosso ano tem doze meses Vamos agora conhecer Janeiro, fevereiro Janeiro, fevereiro Janeiro, fevereiro Março, abril Maio, junho, julho, agosto Setembro, outubro Novembro, dezembro E feliz ano novo E feliz ano novo E feliz ano novo E feliz ano novo Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está forte e quando demora se pôr Vamos usar roupas leves, pois o verão já chegou É verão, muito sol e calor Vamos usar o ventilador Tomar muita água fria e usar o protetor Descobrimos a estação do verão Descobrimos a estação do verão Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está ameno e as folhas das árvores se vão A temperatura amena, pois estamos no outono O clima no outono é fresquinho Descobrimos a estação do outono Descobrimos a estação do outono Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando a temperatura baixa e chega o frio Pois o inverno já chegou Colocamos roupas mais quentes Temos que dormir de cobertor Descobrimos a estação do inverno Descobrimos a estação do inverno Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando os pássaros cantam mais lindo E as flores florescem feliz Pois a primavera já chegou Pois a primavera já chegou Pois a primavera já chegou O clima é gostoso As pessoas parecem mais felizes Descobrimos a estação primavera Descobrimos a estação primavera Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está forte Quando demora se pôr Vamos usar roupas leves Pois o verão já chegou É verão, muito sol e calor Vamos usar o ventilador Tomar muita água fria E usar o protetor Descobrimos a estação do verão Descobrimos a estação do verão Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está ameno E as folhas nos abrem se vão A temperatura amena Pois estamos no outono O clima no outono é fresquinho Descobrimos a estação do outono Descobrimos a estação do outono Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando a temperatura baixa E chega o frio Pois o inverno já chegou Colocamos roupas no esquentes Temos que dormir de cobertor Descobrimos a estação do inverno Descobrimos a estação do inverno Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando os pássaros cantam mais lindo E as flores florescem felizes Pois a primavera já chegou Pois a primavera já chegou O clima é gostoso As pessoas parecem mais felizes Descobrimos a estação primavera Descobrimos a estação primavera Nosso ano tem quatro estações Nosso ano tem quatro estações Ae e o uu Ae e o uu A de aranha A de anel A de aranha Andando no anel Ae e o uu Ae e o uu Ei de elefante Ei de espinafre Ei de elefante Comendo espinafre Ae e o uu Ae e o uu E de iguana E de iguana E de iguana E de iguana Passeando na igreja Ae e o uu Ae e o uu Ae e o uu Ae e o uu U de urubu U de uu U de uvas U de urumu Voando sobre as uvas Ae e o uu Ae e o uu Ae e o uu Ae e o uu A de aranha A de anel A de aranha Andando no anel Ae e o uu Ae e o uu Ae e o uu Ei de elefante Ei de espinafre Ei de elefante Ei de espinafre Comendo espinafre Ae e o uu Ae e o uu E de iguana E de igreja, e de igua passeando na igreja A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de ovelha, O de orelha, O de ovelha berrando na orelha A-E-I-O-U, A-E-I-O-U U de urubu, U de uvas, U de urubu Voando sobre as uvas, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? O céu é azul, as árvores são verdes Qual você vai escolher? As nuvens são brancas, tem flores amarelas Qual você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta, cancha Tem pássaro, vermelho Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza, a terra é marrom Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca Tem nuvem branca E passa no preto Qual você vai escolher? Tem flor rosa E flor roxa Qual a cor você vai escolher? Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta, garajá Tem pássaro, vermelho Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza, a terra é marrom Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca, que pássaro preto Qual você vai escolher? Tem flor rosa, rosa E flor roxa, roxa Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Vai escolher Eu conheci um mago de um reino distante Que me contou o segredo do reino feliz Eles usavam palavrinhas mágicas Que faziam as pessoas sorrir Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado São palavrinhas São palavrinhas tão mágicas São palavrinhas tão mágicas São palavrinhas tão mágicas Que fazem a riqueza deste reino Agora que aprendemos o segredo Fica muito mais fácil Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado Agora que sabemos as palavrinhas mágicas Este é o nosso segredo Eu conheci um mago de um reino distante Música Mirei uma vaquita que hablou Muuu Mirei uma vaquita que hablou Muuu Mirei um patito e ela hablou Qua, qua Mirei um patito e ela hablou Qua, qua Mirei um cabalho e ela hablou Qua, qua Mirei um cabalho e ela hablou Quiii, qua Llegou a perrito e ela hablou Qua, qua, qua Llegou a perrito e ela hablou Qua, qua, qua Cada animal que tem sua forma de hablar Vamos descobrir como abre o animal Cada animal que tem sua forma de hablar Vamos descobrir como abre o animal Miri a um cerdito e ela ablou Miri a um cerdito e ela ablou Miri a um galho e ela ablou Miri a um galho e ela ablou Miri a um pollito e ela ablou Miri a um pollito e ela ablou Llegou o perrito e ela ablou Uau, 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 chegou a territo e ao falar Uau, 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 cada animal tem a sua forma de falar Vamos descobrir como fala o animal Cada animal tem a sua forma de falar Vamos descobrir como fala o animal Senhor Cabral foi navegando Para a Índia ele foi buscando Entre naus e caravelas Enfrentando uma revolta De repente alguém gritou E assim descobriu o Brasil E assim descobriu o Brasil Senhor Cabral foi navegando Para a Índia ele foi buscando Entre naus e caravelas Enfrentando uma revolta De repente alguém gritou E assim descobriu o Brasil E assim descobriu o Brasil A terra era tão linda Muitos pássaros e cachoeiras Muitos bichos e calor Todo povo se encantou Os nativos que aqui estavam E assim descobriu o Brasil De índios ele chamou E assim descobriu o Brasil E assim descobriu o Brasil E assim descobriu o Brasil Enfrentando uma revolta De repente alguém gritou E assim descobri o Brasil E assim descobri o Brasil A terra era tão linda Muitos pássaros e cachoeiras Muitos bichos e calor Todo o povo se encantou Os nativos que aqui estavam De índios ele chamou E assim começa a história Que esta terra encontrou E assim começa a história Que esta terra encontrou E assim começa a história E assim começa a história Adi 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 A E I O U A E I O U A E I O U Qual color tu vas a escorrer La naturaleza És colorida O color tu vas a escorrer La naturaleza És colorida O color tu vas a escorrer Ai mariposa Ai mariposa Ai mariposa Ai mariposa Ai pájaro E mermin O color tu vas a escorrer Ai luba E branca Ai pájaro O coloctubaza escorrer A inflorozada A inflormorada O coloctubaza escorrer La naturaleza es colorida O coloctubaza escorrer La naturaleza es colorida O coloctubaza escorrer É o cielo, as azuis Los árboles sombranes O coloctubaza escorrer Las nuvens sombrancas Hay flores amarillas O coloctubaza escorrer La naturaleza es colorida O coloctubaza escorrer La naturaleza es colorida O coloctubaza escorrer La naturaleza es colorida O coloctubaza escorrer Hay nube blanca Hay pájaro negro O coloctubaza escorrer O coloctubaza escorrer Hay florozada Hay flormorada O coloctubaza escorrer La naturaleza es colorida O coloctubaza escorrer La naturaleza es colorida O coloctubaza escorrer O coloctubaza escorrer O coloctubaza escorrer O coloctubaza escorrer Mais um ano se cazou O bem do dia que nasceu Mais amigos vão fazendo 對對 conheci Mais coisas aprendemos Tendo livros de moção Agora vão esc resolver um refrão Feliz aniversário Feliz aniversário Oh Auf Oh Feliz aniversário Oh 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 Feliz aniversário Feliz aniversário Oh, 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 feliz aniversário, feliz aniversário Oh, 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 oh Pá, pá, parabéns, pá, pá, parabéns Hoje o planeta Terra completou uma volta à luz do Sol Pá, pá, parabéns, pá, pá, parabéns O seu aniversário completou-se uma volta à luz do Sol Mas um ano se passou Desde o dia em que nasceu Mais amigos foi fazendo Desde que te conheci Mais sonhas aprendeu Tendo livros de cantão Agora todos cantam o refrão Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, oh, oh Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, 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 oh Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, oh, oh Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, 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 oh Bá, bebida, bombu Bá, bebe, bó, bó, bá de balão, bá de banuna, bá de balão, cheio de banuna Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bê de bebê, bê de berimbau, bê de bebê, tocando berimbau Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bê de bife, bê de bicicleta, bê de bicicleta, passando sobre o bife Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bó, bó de bola, bó de borboleta, bó de borboletas, voando sobre a bola Bá, bebe, bó, bó, bá, bebe, bó, bú de burro, bú de buzina, bú de burro, ouvindo a buzina Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bá de balão, bá de banana, bá de balão, cheio de banuna Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bê de bebê, bê de berimbau, bê de bebê, tocando berimbau Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bê de bife, bê de bicicleta, bê de bicicleta, passando sobre o bife Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bó, bó de bola, bó de borboleta, bó de borboletas, voando sobre a bola Bá, bebe, bó, bá, bebe, bó, bú, bú de burro, bú de buzina, bú de burro, ouvindo a buzina Bá, bebe, bó, bú, bá, bebe, bó, bú Mirei uma onça que ablou Mirei uma onça que ablou Mirei um monito e ela ablou Mirei um monito e ela ablou Mirei um acamaio e ela ablou Mirei um acamaio e ela ablou Chegou um tucão e ela ablou Chegou um tucão e ela ablou Cada animal que me suforma de hablar Vamos descobrir como abre o animal Cada animal que me suforma de hablar Vamos descobrir como abre o animal Mirei um tuiuiu e ela ablou Mirei um tuiuiu e ela ablou Mirei um sapo e ela ablou Mirei um sapo e ela ablou Mirei uma cigarra e ela ablou Mirei uma cigarra e ela ablou Mirei um tucão e ela ablou Mirei um tucão e ela ablou Cada animal que me suforma de hablar Vamos descobrir como abre o animal Cada animal que me suforma de hablar Vamos descobrir como abre o animal Cada animal que me suforma de hablar Cá de casinha Cá de cachorro indo pra casinha Cadê simcocu? Cadê simcocu? C de cebola, C de cenoura C de cebolas misturadas com cenouras Cadê simcocu? Cadê simcocu? C de cisne, C de circo C de cisne, vindo para o circo Caça esse cocô, caça esse cocô Cor de coelho, cor de codorna Cor de coelho olhando a codorna Caça esse cocô, caça esse cocô Cu de curiô, cu de cupim Cu de curiô, posando no cupim Caça esse cocô, caça esse cocô Cá de cachorro, cá de casinha Cá de cachorro, indo pra casinha Caça esse cocô, caça esse cocô C de cebola, c de cenoura C de cebolas misturadas com cenouras Caça esse cocô, caça esse cocô C de cisne, c de circo C de cisne, indo para o circo Caça esse cocô, caça esse cocô Cor de coelho, cor de codorna Cor de coelho olhando a codorna Casa esse cocô, casa esse cocô Cu de curiô, cu de cupim Cu de curiô, posando no cupim Casa esse cocô, casa esse cocô Uma vaquinha mulher Um, dois, dois cachorrinhos latindo Uau, uau, uau Três, três pintinhos piando Piu, piu, piu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Quatro, quatro gatinhos miando Miau, miau Cinco, cinco galinhos cantando Cocorocô Seis, seis passarinhos cantando Piu, piu, piu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Sete, 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 sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Dez! Dez bichinhos felizes! Dada é de dodu, Dada é de dodu Dada é de dançarina, Dada é de dado Dada é de dançarina olhando para o dado Dada é de dodu, Dada é de dodu Dê de dedo, dê de dentes, Dê de dedo apontando para os dentes Dada é de dodu, Dada é de dodu Dê de diretora, dê de diploma, Dê de diretora entregando o diploma Dada é de dodu, Dada é de dodu Dô de doce, Dô de dominó, Dô de doce caindo no dominó Dada é de dodu, Dada é de dodu Dô de duzentos, Dô de duna, Dô de duzentos acima da duna Dada é de dodu, Dada é de dodu Dada é de dançarina, Dada é de dado Dada é de dançarina olhando para o dado Dada é de dodu, Dada é de dodu Dê de dedo, Dê de dentes, Dê de dedo apontando para os dentes Dada é de dodu, Dada é de dodu Dê de diretora, Dê de diploma, Dê de diretora entregando o diploma Dada é de dodu, Dada é de dodu Dê de dodu, Dê de dodu, Dê de dominó Dê de dodu, Dê de dominó, Dê de dodu Dê de dodu, Dada é de dodu Dê de duzentos, Dê de duna, Dê de duzentos acima da duna Dada é de dodu, Dada é de dodu Eu vi uma onza e ela fez Eu vi uma onza e ela fez Eu vi um mico e ele fez Eu vi um mico e ele fez Olhei uma arara e ela fez Olhei uma arara e ela fez Chegou um tucano e ele fez Chegou um tucano e ele fez Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Eu vi um tuiuiu e ele fez Eu vi um tuiuiu e ele fez Eu vi um sapo e ele fez Eu vi um sapo e ele fez Olhei uma cigarra e ela fez Olhei uma cigarra e ela fez Chegou um tucano e ele fez Chegou um tucano e ele fez Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro, C de cachorro Indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro, C de cachorro Indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo D de dedo, tocando o dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo D de dedo, tocando o dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de grama G de gato, brincando na grama Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de grama G de gato, brincando na grama Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro C de cachorro, indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro, C de cachorro C de cachorro, indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo D de dedo, D de dedo D de dedo, tocando o dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo D de dedo, D de dedo D de dedo, tocando o dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de grama G de gato, G de grama Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de grama G de gato, brincando na grama Hoje estou feliz, feliz de saber Todos me conhecem Todos já me viram Eu sou o cocô, cocô, cocô Eu faço parte da natureza Todos os bichos fazem Eu sou o cocô, cocô, cocô A vaquinha faz grudão O pintim pequeninim Eu sou o cocô, cocô, cocô Todos me conhecem Todos já me viram Eu sou o cocô, cocô, cocô O cavalo faz grudão O cabrito redondim Eu sou o cocô, cocô, cocô Todos me conhecem Todos já me viram Eu sou o cocô, cocô, cocô O cachorro faz também O gato faz escondido Eu sou o cocô, cocô, cocô Todos me conhecem Todos já me viram Eu sou o cocô, cocô, cocô Eu faço parte da natureza Todos os bichos fazem Eu sou o cocô, cocô, cocô Cocô, cocô Fá de fábrica Fá de fábrica Fá de fábrica Produzindo a faca Fá, fé, fi, fo, fu Fá, fé, fi, fo, fu Fê de feijão Fê de feliz Fê de feijão Ficando feliz Fá, fé, fi, fo, fu Fá, fé, fi, fo, fu Fê de filhote Fê de figurinhas Fê de filhotes Lombando as figurinhas Fá, fé, fi, fo, fu Fá, fé, fi, fo, fu Fó de foca Fó de formigas Fó de foca Olhando as formigas Fá, fé, fi, fo, fu Fá, fé, fi, fo, fu Fude furão Fude futebol Fude furão Jogando futebol Fa, fa, fi, fo, fu Fa, fa, fi, fo, fu Fa de fábrica, fa de faca Fa de fábrica, produzindo a faca Fa, fa, fi, fo, fu Fa, fa, fi, fo, fu Fe de feijão, fe de feliz Fe de feijão, ficando feliz Fa, fa, fi, fo, fu Fa, fa, fi, fo, fu Fi de filhote, fi de figurinhas Fi de filhotes, lambendo as figurinhas Fa, fa, fi, fo, fu Fa, fa, fi, fo, fu Fo de foca, fo de formigas Fo de foca, olhando as formigas Fa, fa, fi, fo, fu Fa, 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 fi, fo, fu Fu de furão, fu de futebol Fu de furão, jogando futebol Fa, fa, fi, fo, fu Fa, fa, fi, fo, fu Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra H H de homem, H de herói H de homem virando herói Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra H H de homem, H de herói H de homem virando herói Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra J J de janela, J de jabuti J de jabuti Olhando na janela Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra J J de janela, J de jabuti J de jabuti Olhando na janela Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra K K de karaokê K de kung fu K de kung fu Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra K K de karaokê K de kung fu K de kung fu Cantando karaokê Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra L L de lápis L de laranja L de lápis Furando uma laranja Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra L L de lápis L de laranja L de lápis Furando uma laranja Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra H H de homem H de herói H de homem Virando herói Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra H H de homem H de herói H de homem Virando herói Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra J J de janela J de janela J de jabuti J de jabuti Olhando na janela Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra J J de janela J de janela J de jabuti J de jabuti J de jabuti Olhando na janela Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra K J de karaokê J de karaokê J de kongifu J de kongifu J de kongifu Cantando karaokê Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra L L de lápis, L de laranja L de lápis, furando lá laranja Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra L L de lápis, L de laranja L de lápis, furando lá laranja Hoje estou feliz, feliz de saber Gás é de gogu Gás é de gogu Gá de gato, gá de galinha Gá de gato, brincando com a galinha Gás é de gogu Gás é de gogu G de gelo, G de gelatina G de gelo, sobre a gelatina Gás é de gogu Gás é de gogu G de giz, G de girafa G de giz, desenhando uma girafa Gás é de gogu Gás é de gogu Gol de gol, gol de gorila Gol de gorila, chutando para o gol Gás é de gogu Gás é de gogu G de guardanapo, gol de guaraná Gol de guardanapo, sobre o guaraná Gás é de gogu Gás é de gogu Gás é de gogu Gá de gato, gá de galinha Gá de gato, brincando com a galinha Gás é de gogu Gás é de gogu G de gelo, G de gelatina G de gelo, sobre a gelatina Gás é de gogu Gás é de gogu G de giz, G de girafa G de giz, desenhando uma girafa Gás é de gogu Gás é de gogu Gol de gol Gol de gorila, gol de gorila Chutando para o gol Gás é de gogu Gás é de gogu Gol de guardanapo, gol de guaraná Gol de guardanapo, sobre o guaraná Gás é de gogu Gás é de gogu Quando o sol brilha tão lindo na terra Evapora as águas dos mares e dos rios E como se fosse uma chaleira no fogo Vão se formando as nuvens lá no céu Quando tem muita água as nuvens lá no céu A água se torna liquida de novo e a chuva vai caindo sobre a nossa terra Quando tem muita água as nuvens escurecem E quando se encontram com o ar frio A água se torna liquida de novo e a chuva vai caindo sobre a nossa terra E agora que aprendemos como se forma chuva Vamos cantar de novo esta canção Quando o sol brilha tão lindo na terra Quando o sol brilha tão lindo na terra Evapora as águas dos mares e dos rios E como se fosse uma chaleira no fogo Vão se formando as nuvens lá no céu Quando o sol brilha tão lindo na terra Evapora as águas dos mares e dos rios E como se fosse uma chaleira no fogo Vão se formando as nuvens lá no céu Quando tem muita água as nuvens escurecem E quando se encontram com o ar frio A água se torna liquida de novo E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra